Pessoal, hoje aqui estamos revivendo os velhos tempos Tempos do trabalho com junta de vacas aí na lavoura Estamos fazendo um pedaço aqui Para fazer plantio da mandioca Para quem não conhece, isso aqui é um arado É uma junta de vaca E eu vou mostrar um pouquinho como é que funciona esse negócio aí Aqui está o mandiocal E ali estão fazendo um novo mandiocal Guarador Isso aí tem que filmar para a gurizada de hoje em dia Quem não sabe o que é um arado, o que é uma junta de boi Uma junta de vaca que nem tem ali Eu já cansei, já não sou mais acostumado a fazer isso Mas quando eu era criança nós fazíamos 5, 6, 7 hectares Tudo lavrado Que nem está o chão aqui Mostra o chão aqui, a terra Lavrava tudo assim com as vacas E depois fazia as vergas Para plantar milho na verga E mais tarde plantar soja aqui no meio E fazia assim De metade de junho até novembro por aí Todo dia, o dia todo era esse serviço Hoje ninguém mais faz isso Nós vamos fazer aqui hoje para plantar mandioca E vamos mostrar um pouco para vocês como é que é esse serviço E aqui falamos em alemão com as vacas Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí é que bom andar de pé descalço e o torque é vir junto é é é é é é é é é Vocês querem saber os comandos das vacas? Hala é vai, ou para, o voe é direita e o har é esquerdo. E rom é fazer a volta. As vacas entendem em alemão, então a gente vai conduzindo elas em alemão. Hala! Hap! Hala! Oi! 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 Oh! Hap! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, 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 ah. Se inscreva no canal. O pai está cortando a rama da mandioca agora. O Mickey está do ladinho aqui na sombra. Aqui está picado. O segredo é picar reto aqui. Por isso ele dava aqueles dois toquinhos em cima. Para aqui sair reto. Essas pontas aqui tem que estar reto. Não pode estar torto. Não pode cortar ele na diagonal. Tem que cortar bem retinho. Esse é o segredo para nascer bem certo. Aqui está o monte fechado. Não, está aqui o monte fechado. O palho foi passado lona por cima. Porque dá muita geada aqui. Então para não matar já está rebrotando. Já tinha que ter plantado. Mas como não choveu. Demorou para fazer o plantio. Então vamos lá. Vamos continuar a plantação. Agora a mãe vai mostrar como é que se planta. Deixa eu mostrar aqui no balde. Aqui está a rama picada. E aí planta. Joga, pisa em cima para dar uma firmada na terra. Ajeita certinho. Porque não pode botar assim. E assim. Assim? É. Porque a raiz sempre sai do lado. Ela precisa de terra fofa. Ah, terra fofa nas laterais. Então está bom. Se vocês não sabiam, tem que plantar do lado certo. Senão não funciona. Aí depois que foi colocado na verga. Que a gente chama. Aí a gente fecha assim. Dá umas duas enxadadas de terra em cima de cada. Quando a terra está fofinha, que nem aqui, é bom de plantar. Deixei as vacas descansando um pouco lá. Tchau. 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 Tchau.